O ex-presidente Michel Temer, Garoto Beleza, diretamente da Bienal 2022, em toda a sua comitiva, o ex-presidente Michel Temer, marcando presença aqui na Bienal. Esse é o Garoto Beleza, trazendo aqui a melhor cobertura para você aqui da Bienal 2022. Aqui o Michel Temer, marcando presença, ex-presidente da República também, marcando presença na Bienal 2022. Aqui em Garoto Beleza, trazendo a melhor cobertura para você, para o canal da Rádio Simão na Web, a melhor da net. Aqui o Michel Temer. Michel Temer aqui na Bienal 2022, para a Rádio Simão na Web, a melhor da net.